O jogo era crucial para o basquetebol leonino, que precisava de vencer os belgas do Spiru Basket para garantir o passaporte para a fase de grupos da FIBA Europe Cup. Os Leões entraram bem na partida, com Bailey a fazer as honras da casa. Os primeiros minutos foram muito equilibrados. Aqui, Isaiah Hammoud empatar tudo o outro. O Spiru voltou para a frente aos 12-13, mas um grande triplo do reforço, Funderburg, devolvia a vantagem aos Leões de Luís Magalhães, que fechavam o primeiro período, com vantagem de 5 pontos, a maior até ao momento. O segundo quarto só viu os pontos aparecerem já para lá dos dois minutos. O Spiru viria a reduzir a vantagem do Sporting para 23-20, com dois lances livres. Reggie Johnson puxou da colatra para sacar um triplo, 33-27 para o Sporting. Os belgas ainda voltaram a reduzir para 35-33, mas os Leões chegaram ao intervalo, com 37-33 no placa. Reggie Johnson voltou a fazer o triplo, logo a abrir o terceiro período, mas o Spiru teve uma resposta à altura e fez o 42-31. Aqui, Nick Ward fundou para o 46-42. Jeremiah Bailey repetiu o gesto nos 50-44. Os Leões foram acentuando o domínio no encontro e tiveram o melhor momento, aos 55-44. No último lance foi Thunderbird lançar três, em cima da buzina, 64-54, a entrada para a reta final. No último período, o Sporting voltou a começar bem e chegou à maior vantagem no encontro, através de combinação entre Reggie e Bailey, que dava na altura aos 68-54. A formação de Charles Roy ainda encurtou distâncias para um 76-69, mas com três lances livres, os Leões chegaram aos 79 pontos. O resultado ficou fechado em 79-72, com o Sporting a cumprir o grande objetivo e a carimbar o passaporte para a fase de grupos da FIBA Europe Cup.